Fala, fala galera, aqui é o Valer Manu E hoje, como vocês já viram o meu título O Zé, a gente tem muitos falsos Tem que começar tudo por esse, que já tá na tela, né? E a ciência explica isso Não, é igual aquele espintinho Provavelmente você já teve na infância Ou ainda tem se você for criança Mas, o que que acontece se ele fica a cabeça pulante Tem nem pescoço no negócio Tá bom, vamos pra próxima Tá bom Era pra ser o último, mas isso não é o último Cadê o chapéu? O braço, gente Tá escrito Space Boys Nem pra escrever Toy Story Space Boy 3 Não, não Cadê o chapéu? Não, vamos obter Não, próximo, próximo Tá bom Era pra ser o Batman Mas ele caiu no negócio de tinta azul Tá todo azul Com a máscara, a luva, o morcego A bota Só está preto Gente Não, pelo amor de Deus Ele tá com as mãos pro alto ainda Tipo O que que eu fiz de errado? Mãos ao alto Próximo, próximo Esse é o próximo Tá escrito Homem-Aranha Vem com 3 Homem-Aranha E um bicho verde Quer dizer, um bicho azul Dá o tônico, né? Spider-Man 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 Uma letrinha Faz muita diferença Nossa, gente Agora que eu percebi O que que tá escrito Que eu acabei de ler E o Spider-Man Não, próximo, próximo Esse aqui é o melhor Tá escrito Não tô entendendo O que tá escrito direito ali Mas Não tô entendendo A menos do que o Superman Montado no cavalo Com o nosso O Superman virou xerife Né, gente? A capa voando O cavalo Ele tá com o laço Não, não, não Não acredito Próximo Era pra ser a sende Do Bob Esponja Mas esse não é a sende Do Bob Esponja Ela Ela Tirou o capacete Isso que aconteceu Com ela E depois ela Colocou de novo Foi isso que aconteceu Não, gente Não Não acredito Essas são pessoas Que não sabem Fazer brinquedo Próximo Não aguento mais Era pra ser o Pikachu, né? Mas não Esse bicho aí Agora Eu acho que o próximo Que também é o Pikachu É isso Nariz Pediu um pouco mais pra baixo Mas ok Próximo Tá Aparenta ser o boneco Do Naruto Ele tá visco E meteram Escrito Dragon Ball Dragon Ball E aqui tá escrito Dragon Ball Não, gente Não Ó Dragon Ball Isso daqui é o Naruto Vamos ler o que tá escrito Já não basta o Naruto Cervezo e feio Mas ainda tem que colocar a pérola Dragon Ball Detalhe Z Tem que ser Z Por que não gosta de Dragon Ball Z? Pois é Né? Isso aqui a gente ia reagir Então vamos pro próximo Era pra ser isso Mas parece aqueles personagens do jogo lá do Jogos Um jogo lá do cabelo Mano Ó Expectativa Realidade Que bicho é isso? Não Tu olha Não parece Gente Tá bom Muito feio Vem com um brinco ainda Nossa Muito detalhes Próximo Gente Goku nasceu de modelar Não Você vai lá Mãe Me dá um boneco do Goku Ela fala Tá bom Doente O que é esse negócio preto No Goku também Gente Não 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 Cabelo de pano Praço com Mais musculos Que não sei o que E a cara Mais bugada Do que Coi Só me enceram Deu um V Olha Olha O que tá escrito aqui Sério Alguém tentou Veder isso Alguma Pessoa fez isso Em uma casa Tentou vender isso Deve ter dado trabalho Por isso Eu até respeito Uma pessoa que fez Mas tipo Se você Viu Um pouco Diferente Faz de novo E tenta algo melhor Não pague esse mico Não faz isso com o Goku Tá bom Aqui tem mais um De braço Pelo menos Esse tem Tem chapéu Eu não sei se esse é o mesmo Que o outro que eu tinha mostrado Mas ainda tá o Space Boys Ok Acho que eu já tinha reajado isso Mais próximo Gente Me perdoem Eu não sei o nome desse personagem Mas eu já te dei Eu acho que esse daqui É o Coisa Não Tem escrito Avengers Tem o Buzz Lightyear O Coisa E o Quarteto Fantástico Um outro Nominho Como é o seu nome Então Malga Viu O Flash Capitão América E não É isso Ok Tudo bom Próximo Oi É da loja de horas novos Que eu vou precisar De novos Para despedir Os de cada Brinqueiro Feito Suas sociais Minas Aircard Mas também não posso julgar Porque eu nunca fiz Um brinquedo na vida Mas ok Harry Potter Azul Caiu uma lata De tinta Só a mão Que tá limpa Repara bem Só a mão Tá limpa O resto tá tudo azul Tá inserido Uma vassoura Que tem rodinhas Do nada Tem rodinhas Não Próximo Então gente Tá escrito Carreta Furacão Tem o Popeye O Fofão O Homem-Aranha Tudo bom O que eles estão fazendo Na mesma equipe Que eu não sei Mas Beleza E é quarteto Fantástico ainda Deixa É quarteto Fantástico Tem só um braço O superman Aquele braço Ou um outro Homem-Aranha Não sei Próximo Mais um do Boy Space Vamos analisar Que aqui tem Mastas coisas É um Baby Um Baby Buzz O Buzz O Alien O O de braçudo E uma bruxinha E o Boy Space De volta Eu não sei Por que que tá Porque eles gostam De fazer o de braçudo Custa Fazer um braço Melhor Ele não custa Gente Não Próximo 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 Não seria Aromatizadora Da Mulher Maravilha Mas é claro As crianças Gostam da Mulher Maravilha E ainda mais Que tá chegando A hora De comprar Materiais escolares Vai vender muito Mas Dá nisso Não Que que é isso Nossa Deformada Não Gente do céu Não acredito Que fizeram isso Não Se tivesse só Tesoura normal Venderia muito mais Venderia muito mais Aí então Vai ter uma Mulher Maravilha Que quando abre Fica tudo bugado Próximo Power Batman Por que que vem Cinco Batman O Batman é verde ainda Esse aqui é o Batman brasileiro Ó Verde e amarelo E ainda tá escrito Power Ranger Space Lá Super Power Que tá aí embaixo Eu não tô conseguindo ver direito Que Que tá lá Mas ok Próximo Que que é isso Gente Gente Homem-Aranha Aventuras Tem ele de praia Uma bola lá E ele indo acampar Parece né Gente não Mas então Gente Eu não acredito Isso porque Esse é o primeiro react O primeiro react Primeiro react Do canal Então inscrevam-se Deixem o like E É isso Tchau Tchau